Que combinação esquisita essa, né Marcelo? Roubar queijo, chocolate, alicate, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Já te conto os detalhes, mas só pra reforçar o pessoal de casa, a informação repassada pela polícia militar, é a quinta prisão realizada pela polícia militar em pouquíssimo tempo, nos últimos dias, de uma pessoa praticando esse tipo de furto. Outras já foram presas fazendo a mesma coisa. Ele tem 33 anos, uma extensa ficha criminal, é de Minas Gerais, tem várias passagens pela polícia e ele não falou não, viu, qual foi o motivo de roubar aí, queijo, chocolate, alicate, esse material todo aí tá avaliado em 630 reais. O mesmo supermercado onde ele esteve foi furtado quatro vezes nos últimos 15 dias. A polícia tenta entender qual é o motivo de uma pessoa fazer isso, provavelmente pra vender todo esse material e conseguir algum dinheiro em cima disso, né? Incrível como as pessoas têm essa capacidade de chegar num lugar, vai colocando ali tudo escondidinho, às vezes dentro de uma bolsa, às vezes no bolso da calça e consegue levar, né? Ah, é mineiro, gosta de queijo, como todo bom mineiro, mas tem que comprar, tem que pagar, né? Não adianta entrar lá e levar escondido, esconder ele debaixo da roupa, esconder e levar, além do queijo, chocolate, alicate, tinha faca, acabou sendo preso e que aprenda a lição. Valeu, Natália, obrigado pelas informações.